Boa tarde, Aline. Boa tarde, minha paraíba. Me empreste essa blusa. Eu me empresta ela? Dá certinho. Sábado, me empreste. Sabe que dá? Eu só não posso tirar agora, né? Não, deixa eu ver se dá aqui. Não, não posso tirar não, porque aí meu corpinho... Eu queria comparar, ver se dá. Se eu contar só um historiano, você tem falado das ofertas. Uma vez eu tava lá no interior, eu peguei um martelo. Eu tava batendo a enxada pra ir pra roça. Aí tacou no meu dedo que a unha ficou preta. Aqui, é igual a minha aqui. Ah, a tua ficou preta também, ó. Ficou deixei, corta aqui, ó. Tá, tá aqui, mas tá. Preta deixei. É uma piada, é? É não, é não. Vamos falar de ofertas? Só lembrar que hoje todas as nossas lojas estão de portas abertas. Pá! De portas abertas de Cabedelo até Cajazeiras. De Cabedelo até Cajazeiras. Não, contem só uma história, só. De Cabedelo até Cajazeiras. Mas hoje são 16 de junho, dia de Corpus Christi. Solta na tela, por gentileza, Karine. É o dia de celebrar a presença de Deus através do Santíssimo Sacramento. Isso. Então, a todos os católicos, um abraço, um cheiro no coração. Eu que sou de uma família católica lá do interior da Pará. Também. Agora tem ofertas. Amém! Solta a presença, Karine. Chama! Churrasqueira Elétrica. Na promoção hoje, com pressinho bacana. Dez de quinze e noventa. Eu comprei uma igualzinha a essa daqui. Tem de dois modelos lá. Tem essa e tem umas que já vem um pezinho. Né? Pra você nem se abaixar, eu comprei a que já tem o pezinho. Pronto, essa daí tem o pezinho também. É. Show de bola. Pra você botar no seu apê aí. Não solta fumaça. Não incomoda vizinho. Olha só. Tem aquele Galaxy A33. A Era de Cristo chegou em todas as nossas lojas. Por dez de cento noventa e nove e noventa. Falei Galaxy A33 com quatro câmeras. Top. Tem mais, Karine? Solta, por gentileza. Tem Smart TV pra assistir o Erli. Ele que é campeão. Show de bola. Por dez de cento noventa e nove e noventa. Na loja, no site e no zap. E ainda quer ficar por dentro de tudo que rola no Arrozinho de Varaíba. Com promoções, os bastidores. Segue o Baquete nas redes sociais. Chama. Arroba. Messias do Baquete. Chama para o mundo. É de César. A tela tá cheia, né, Ed? Tu perguntou se ele derrubou o microfone. Faça aqui. Ó. Como é, como é? Repita. É de César. Esse é o Chama na porta. Repita. Chama na porta. É de César. Esse é o Freixo que derrubou o telefone. Brincadeira. Vai aqui. Brincadeira. Tô brincando. O Freixo que é pra minha conta. É porque tu é lindo. Me dá um beijo. Lindo. 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 Tu vale do Piancó pra nós. Ei, bicho. Se arrupiou todinho. Maria tá carente, viu? É... Ó. Ah, tá. Sim, os tapetes, né? Tchau. Tchau.